Atenção, o vídeo a seguir é um reposto, o que significa que algumas informações e datas podem estar desatualizadas. Ô poderistas, aqui é o Joey, e no vídeo de hoje estou trazendo uma homenagem ao Kazuki Takahashi e ao mangá de Yu-Gi-Oh! Pois para quem não sabe, o mangá de Yu-Gi-Oh! recentemente completou 25 anos de existência. E além disso, esse vídeo está saindo no dia 4 de outubro, o dia do aniversário de 60 anos do Kazuki Takahashi, o criador de Yu-Gi-Oh! E por isso, o intuito desse vídeo é dar parabéns ao Kazuki e ao mangá. Então no vídeo teremos 5 verdades sobre o Kazuki Takahashi, e muitas dessas verdades vão envolver o mangá de Yu-Gi-Oh! E esse vídeo está muito bacana, e recheado de curiosidades sobre o Kazuki e o mangá. Então por favor, se você gostou do tema do vídeo, já invoca logo o like, e se for novo, por favor se inscreve no canal. Falta menos de 2 mil inscritos para batermos a tão sonhada marca de 30 mil inscritos. E com essa marca batida, muitas novidades vão chegar no canal, e vão ser novidades bacanas, fiquem de olho. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Número 1, Kazuki não planejou Yu-Gi-Oh! como mangá sobre cartas. Pois é, diferente do que muita gente acredita, o TCG não deu origem ao mangá de Yu-Gi-Oh! Na verdade, o mangá surgiu bem antes, e foi ele quem deu origem ao card game. Demorou um pouco para o mangá focar nas cartas. As cartas apareceram meio que de intrusas na história original. Já que quando Kazuki Takahashi estava planejando o mangá de Yu-Gi-Oh!, ele decidiu usar batalhas como o tema principal da obra. No entanto, naquela época, já existiam muitos mangás de luta, e ele queria fazer algo original. E foi aí que a palavra joga apareceu na mente do Kazuki, pois ele sempre gostou de jogos. Ele desde criança era obcecado por diversos tipos de jogos, e ele considerava o jogador um herói. Então, com isso em mente, ele decidiu criar Yu-Gi-Oh!, com um mangá focado em diversos tipos de jogos. Onde o protagonista lutava através desses jogos, e com isso, a obra geraria em torno da ideia do jogador ser um herói. Pois no mangá, Yu-Gi-Oh! é um menino fraco, infantil e ingênuo, que quando jogava se transformava em um heróico faraó. Então assim, o mangá de Yu-Gi-Oh! seguiu com cada capítulo tendo um jogo das trevas diferentes sendo jogado. Até que no capítulo 9, chamado Cartas com Dentes, o Kazuki criou o Setokaiba, e um jogo de cartas chamado Magic and the Wizards, que mais tarde se tornaria Duel Monsters. E bem, o Kazuki planejou que esse jogo de cartas faria aparecer em dois capítulos e pronto. Só que aí os fãs do mangá entraram na jogada, pois a galera que leu o capítulo 9 ficou tão fascinada pelo jogo de cartas do Kazuki, que fizeram diversas cartas, e-mails e ligações, perguntando sobre aquelas cartas para a Shueisha, editora da revista Weekend Shonen Jump. E por causa de toda essa comoção, o Takahashi mudou o foco da obra para as cartas. Esse é mais um caso dos fãs conseguindo mudar uma obra, pois o Kazuki nunca teve a intenção de focar seu mangá no jogo de cartas. Ele só fez isso por causa dos fãs. Número 2, ele teve suas ideias roubadas. Como eu disse anteriormente, o Kazuki Takahashi tem uma verdadeira paixão por diversos tipos de jogos. E uma noite ele resolveu sair para jogar Panjinkou. Para quem não conhece, Panjinkou é um jogo de azar japonês. É uma máquina que mistura pinball com máquina caçando níquel. E o Panjinkou é tão popular e faz tanto sucesso no Japão, que ele nunca se tornou ilegal, mesmo sendo um jogo de azar. Mas o Tano Kazuki, ele estava lá jogando numa boa, quando percebeu que sua bolsa sumiu. Alguém havia roubado ela enquanto ele estava distraído, jogando. Tentaram pegar o ladrão, mas nunca conseguiram. E bem, dentro dessa bolsa tinha algo bem precioso para o Kazuki. Você já deve estar pensando, pô, deve ter sido dinheiro. Na verdade não. Nessa bolsa estavam várias ideias do Kazuki para o mangá de Yu-Gi-Oh! E na época do roubo, o mangá não estava nem na fase do Monsters, que é a fase que foca nas cartas e tal. Ou seja, provavelmente nessa bolsa, tínhamos as ideias do Kazuki sem o foco no card game. E até hoje o Kazuki tem um desejo de recuperar a bolsa com as ideias, pois ele acabou esquecendo de todas elas. Número 3, ele não conseguiu fazer o Reino da Memória como ele queria. O Reino da Memória é a última parte de Yu-Gi-Oh! E é onde todas as perguntas sobre o passado do faraó são respondidas. E onde várias pontas soltas se encaixam. Já que o Kazuki havia preparado o terreno para o Reino da Memória desde o comecinho do mangá. Por exemplo, o Zork aparece pela primeira vez lá no RPG do Bakura, bem antes da história focar no card game. E também existe toda aquela importância da tábua das memórias perdidas e da batalha entre o faraó e o sacerdote Seto, 5 mil anos atrás. Ou seja, o Kazuki tinha planejado muita coisa para o Reino da Memória. Ele realmente queria que essa fosse a melhor saga do mangá, para fechar tudo com chave de ouro. No entanto, isso acabou não se concretizando, pois o Takahashi foi muito pressionado para finalizar logo o mangá. Ele acabou com um prazo muito curto. E para piorar, quando ele estava escrevendo a saga do Reino da Memória, ele acabou ficando muito doente. E teve que ser hospitalizado. Nossa cara, parece a tele de Murphy. Tudo que poderia acontecer de errado com o Kazuki aconteceu nessa época. Mas outro no assunto, o Takahashi mesmo doente, precisou lutar para cumprir os prazos do mangá. E infelizmente, isso acabou resultando em várias alterações na história original que ele havia planejado. E muitas ideias precisaram ser abandonadas ou cortadas. Por exemplo, uma parte do Reino da Memória que ele sentiu muita tristeza por ter cortado, foi a história do sacerdote Seto e Kisara. O Takahashi queria ter desenvolvido melhor o relacionamento dos dois. E explicado melhor a ligação do Seto Kaiba e o dragão branco de olhos azuis. E tipo, até hoje o Takahashi lamenta muito por não ter conseguido fazer o Reino da Memória como ele queria. Ah, e a curiosidade é que o Takahashi falou que criou aquele design bizarro do Zork, devido a grande indisposição que ele sentiu na época. Número 4, ele queria que Yu-Gi-Oh! GX fosse o último. Como sabemos, Yu-Gi-Oh! é um sucesso até os dias de hoje. E mesmo com o fim de Yu-Gi-Oh! 2 Monsters, até hoje temos vários animes e mangás spin-offs de Yu-Gi-Oh! Mas a grande verdade é que desses 6 animes spin-off, apenas um era pra ter existido, que é Yu-Gi-Oh! GX. Takahashi participou da produção de Yu-Gi-Oh! GX, foi ele quem elaborou a trama do Rei Supremo, e a mudança no tom do anime a partir da terceira temporada. Pois de acordo com o Takahashi, o Jaden até o comecinho da terceira temporada era o mesmo personagem do começo do anime. Ele nunca amadureceu. E se o Jaden continuasse daquele jeito, ele nunca seria capaz de derrotar alguém tão maligno quanto Yami Merrick. Inclusive, eu tenho um vídeo só falando sobre essa história. O card vai estar passando aí em cima. Mas continuando, Takahashi enquanto trabalhava em Yu-Gi-Oh! GX, sentiu que já estava na hora de acabar com Yu-Gi-Oh! Afinal, tudo precisa de um fim. Então ele prometeu para si mesmo que Yu-Gi-Oh! GX seria o último anime de Yu-Gi-Oh! Mas era óbvio que o pessoal não deixaria o Takahashi acabar com Yu-Gi-Oh! ali. Pois naquela altura do campeonato, Yu-Gi-Oh! já era uma galinha dos ovos de ouro. Então no final de 2006, Takahashi foi abordado com a ideia de Yu-Gi-Oh! 5Ds. E como o pessoal da equipe de produção e da diretoria eram associados e amigos de longa data, eles conseguiram convencer o Takahashi. Mas ele colocou uma única condição, que era fazer Yu-Gi-Oh! 5Ds ser o último anime de Yu-Gi-Oh! E bem, como sabemos a condição do Kazuki não foi atendida, já que vários outros animes de Yu-Gi-Oh! saíram após 5Ds. Provavelmente deram um jeitinho de convencer de novo, o Takahashi não acabar com tudo. E o Kazuki Takahashi ainda participou de Yu-Gi-Oh! Ziao, fazendo o design de alguns personagens. E após isso, ele se afastou de Yu-Gi-Oh! Ele no seu Instagram chegou até a dizer que nem sequer assistiu os animes de Yu-Gi-Oh! pós-Ziao. Ele realmente só retornou para Yu-Gi-Oh! no filme Dark Side of Dimensions. No primeiro 5, ele é um grande fã de quadrinhos americanos. Takahashi sempre gostou de mangás. Ele é um grande fã de Dragon Ball, Jujo Bizarre Adventure e Akira. Mas ele não gosta só de quadrinhos japoneses. Ele tem uma grande paixão por quadrinhos americanos. Os quadrinhos preferidos dele são os do Hellboy. Para quem não conhece, Hellboy é uma revista em quadrinhos que conta a história de seu personagem título. Uma criatura trazida para criar o apocalipse durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, Hellboy foi encontrado por soldados aliados. E foi criado para fazer o bem e combater as forças das trevas. E para vocês terem uma ideia, o Takahashi é tão fã de Hellboy que ele conseguiu fazer um intercâmbio de arte com Mike Mignola, o criador da série de quadrinhos do Hellboy. O Takahashi enviou para o Mike um desenho do Hellboy usando o cabelo do Yu-Gi, o enigma do milênio e um disco de duelo. E depois disso, o Takahashi recebeu um desenho feito pelo Mike Mignola onde o Hellboy estava usando o enigma do milênio e uma camiseta do Yu-Gi. Então, Duelistas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo para falar um pouco sobre o Kazuki e desejar um feliz aniversário para ele. Agradecimento especial aos membros do canal Raidener Gamer e Iago Felipe. Muito obrigado. Como vocês sabem, o alcance do canal caiu muito. Eu estou tendo sérios problemas com a monetização do YouTube por causa do problema dos strikes. Todos aqueles vídeos que eu tive que excluir. Então, muito obrigado a todo mundo que está se tornando membro do canal porque está ajudando demais.